Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde nesse canal. Como eu disse ontem, o Flaviano Responde de hoje está sendo sobre as perguntas que foram deixadas no vídeo de ontem. Ok? Então, bora lá, que esse Flaviano Responde de hoje está bem bacana. Bora pro vídeo! E antes de começar aqui o Flaviano Responde, vamos falar dos nossos dois recadinhos. O primeiro recado é pra você que quer aprender a mecânica e na sua cidade aí não tem uma escola que te ensine. Eu sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Se você quer aprender a mecânica de uma forma fácil e rápida, não perca essa oportunidade. O link está aí, na descrição desse vídeo. E o segundo recado que eu tenho pra dar é pra você que quer comprar ferramentas de qualidade e já foi muito enganado nessa internet, comprando aí ferramentas que não prestam, os seus problemas acabaram. Vou deixar aqui também, na descrição desse vídeo, o link do site da minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br Lá você vai comprar ferramentas de qualidade, todas testadas por mim e com o meu selo de qualidade. Pois lá eu dou certeza pra vocês que as ferramentas são boas e você não vai passar mais raiva. Ok? Então, vamos lá pra começar aqui o Flaviano Responde. A primeira pergunta de hoje é do Junior Ramos. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Flaviano, tem uma fan 160. No manual diz que após a desmontagem do motor, deve-se colocar um litro e duzentos de óleo. E isso deve ser feito só uma vez? Adicionar um litro e duzentos de óleo? Ou em todas as outras trocas também? Um grande abraço, Flaviano. Um grande abraço pra você também, viu Junior? Ô Junior, é somente na primeira vez, tá? Eles pedem pra você colocar um litro e duzentos pra compensar o óleo que fica na bomba de óleo, no filtro centrífugo, óleo que fica no cabeçote da motocicleta. Então, quando você tira totalmente o óleo, numa drenagem normal de troca, você não vai tirar o óleo que está dentro dessas partes do motor. Então, por isso, que quando você vai montar o motor do zero, aí sim, essas partes vão estar totalmente secas, aí você vai ter que colocar os um litro e duzentos de óleo. Mas somente na primeira vez que a moto for funcionar. Beleza? Então, nas outras, é um litro mesmo. Ok? Grande abraço, muito obrigado pela pergunta, viu? A próxima pergunta aqui é do Ivan Fortaleza. Ele colocou o hashtag Flaviano Responde. É verdade essa história de não poder regular as válvulas da moto com o motor quente ou morno? Ô Ivan, não é uma história não. Isso é verdade mesmo. Sabe por quê? Toda peça tem o seu coeficiente de dilatação. E com as válvulas não é diferente. Então, quando você chega lá com o motor muito quente, essa válvula está na dilatação máxima dela. Se a gente regular as válvulas ali com a válvula dilatada, quando esse motor esfriar, ela vai diminuir. E aquela regulagem que é a perfeita para a sua motocicleta, não vai estar mais ali presente. Ela vai começar a apresentar um barulho de válvula batendo. Então, por isso que tem que ser feito com o motor 100% frio. Que aí você faz ali a regulagem da válvula com as medidas especificadas no manual de serviço, justamente para isso, adequar ao coeficiente de dilatação da peça. Beleza? Espero que você tenha entendido aí como funciona, tá? Grande abraço! A próxima aqui é do Lindomar do Grau. Hashtag Flaviano Responde. Qual a diferença do pistão da 99 para o da CG 2002, se o cilindro é o mesmo? Ô Lindomar, o cilindro da 2002 e da 99, eles têm algumas diferenças sim. A canalização de óleo para a refrigeração da parte de cima do motor são diferentes em ambos os modelos. E o pistão, a diferença está no pino. Se você notar, o pino da 99, ele é bem mais grosso do que o pino do pistão da 2002. Essas aí são umas das diferenças que tem de um cilindro para outro, que você dá para notar ali, olhando, sem precisar fazer nenhuma medição. Ok? Grande abraço! Espero que você tenha entendido, tá? Agora, pessoal, vou deixar alguns salves. O primeiro salve aqui vai para o Michael Bibrich. Michael, Michael Bibrich. Obrigado por ajudar os irmãos de duas rodas. Flaviano, um salve para você. Um salve para você, Michael. Um grande abraço. O próximo aqui é o Cleiton Santos. Hashtag Flaviano Responde. Sou o primeiro. Ô Cleiton, grande abraço aí. Um salve para você. E por fim, aqui é o Krampus. Ele colocou... Opa! Opa! Um grande abraço aí. Um salve para você, viu, Krampus? Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo aí que eu sou merecedor do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente tem um papo sobre mecânico de motocicleta durante toda a semana. E eu sábado, eu levo vocês lá para a minha oficina, sempre tentando trazer um conteúdo de ponta para você que está aí do outro lado. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!